Qual o segredo da pele? Faz botox, faz plástica, você adere a isso? Amiga, eu acho que a gente tem que se cuidar. O que é bom, tem que fazer. Mas, gente, você faz botox, assim, coloca o bolo de medo dessas coisas? Tá, vai dizer que não fez nada. Juro, bolo de medo. A única intervenção que eu fiz só foi silicone. Eu nunca... A única intervenção dela foi de silicone. Eu só fiz, juro, eu nunca fiz nada. Eu nasci assim, eu cresci assim. Ela é Gabriela, gente. É Lisa Gabriela. Ah, não, não é. Não, mas vamos lá. Mas você gosta disso? Você gosta, você é vaidosa. Você te para na rua e fala assim, nossa, você não muda a sua... Isso, fala, graças a Deus. Mas sabe por quê? Exatamente por isso, porque eu não gosto de muito procedimento. Eu não gosto de nada, por exemplo, eu sou contra preenchimento. Porque eu acho que, eu sou contra tudo que vai me modificar. Entendi. Então, por exemplo, dá uma gulgada aí. Se você entrar no Google e olhar minhas fotos de 10, de 20 anos até agora, graças a Deus, você vai ver que mudou a cor do cabelo. É, mas continua a menina, né? Não, mas eu digo assim, eu não quero perder as minhas feições. A minha boca é minha boca há 20 anos. Sim, você vai falar, faz Botox desde que não mude as minhas feições. Entendi. Mas tá ótimo. Eu não gosto de perder, por exemplo, essa coisa de, ó, tem que subir e descer. Entendi. Entendeu? Tem que ir. Ah, tá, entendi, entendi. Porque senão você vai rir, aí você... Não dá. Entendi. E filhos? Eu gosto de me expressar e eu acho que você não pode perder a expressão. Tá, e filhos? Só tem um, filhos. Só um. Mesmo, não optou, tem mais nenhum. Lindo, maravilhoso, eu não quero não. Nem adotar? Não, já passei de idade, amiga, não. Imagina, amiga, tem que crescer, aumentar a família. Não, não posso falar, eu sou muito feliz, desde que eu tive meu filho, eu já decidi assim, é esse que eu quero. Mesmo. E sou muito feliz com isso. Ele curte essa coisa, tudo bem, ele tem irmãos por parte de pai, mas ele curte eu ter tomado essa decisão. Tem um dom artístico também? Não, nenhum. Ele é das finanças. Ele cuida do din-din. Ah, gostei. Cuida do din-din da mamãe. Gosta de dinheiro, meu amor. Cuida do dinheirinho da mamãe. É mesmo. Ele que aplica, ele que põe, ele que tira, ele que fala que se eu posso gastar, se eu não posso. Que maravilha. Ele manda em mim hoje. Você tem um homem, né? Maravilhoso, maravilhoso.